E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão, vamos começar uma nova campanha de Supreme Ruler Ultimate. E por que uma nova campanha? Porque aquela que nós estávamos, eu estava muito bosta, mas galera, eu estava muito bosta. Pensa na campanha bosta, era aquela. Por quê? Porque eu já saí desesperado querendo conquistar os revizinhos, a porra toda, aí não tinha economia, não tinha porra nenhuma. E jogar com o Brasil é assim, é um país continental, que tem de tudo, todos os recursos naturais tem tudo, não tem nada faltando, com exceção de recursos naturais nenhum. O que não tem no Brasil é indústria. O bagulho é mega fudido, mas mega fudido de indústria. Então, eu fiz alguns testes, eu joguei aqui com 1936, 40, 41, 49, 2020, Shattered World. Shattered World é quando os Estados Unidos rompem, né? E 2020, World Normal. Esse Global Crisis aqui é também... Todos eles têm suas questões, mas... Tem seus desafios, né? Vamos falar assim, tem seus desafios. E o Brasil em todos eles está cagado. Quando eu digo cagado é porque não tem nada. Não tem nada. Cara, esse de 1949 é ridículo. Ridículo. Não tem tecnologia, não tem soldado, não tem nada. Não tem porra nenhuma. Então, assim, se a gente falar, vamos jogar neste cenário como estratégia, né? Como gameplay, como linha... Ah, não, vamos seguir. Por exemplo, vamos pegar aqui 2020 World, do jeito que está. Aqui, ó. A gente pega aqui South America. Olha o Brasil. 9.750 dólares. Menos que a Argentina. Como pode? Como pode o GDP per capita da Argentina, que é o PIB por pessoa, ser maior? Sei lá. Eu não sei se realmente é, tá? Até aí eu posso estar falando bobeira. Desculpa aí, minha galera argentina, os lãos e os hermanos. Mas, porra. Aí, tipo, a Venezuela, 7.700. Aí, se você chega aqui, ó. E vem para 1949. Olha aqui, ó. 997, 334. E a Venezuela, 1.158. Então, assim, tem lá. O jogo fez uma pesquisa e tudo mais. Mas, até aí, foda-se, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, eu não me sinto muito, neste momento, para fazer o que a gente quer fazer. Eu não acho muito legal a gente jogar. A grande sacada de 1936, The Road to War, é que o mundo vai mudar. Então, se os alemães ganharem, o mundo vai ser diferente. E se os, se o, como é que fala? Se os aliados ganharem, o mundo é como é hoje. Então, eu, assim, eu vou jogar com 1936. A gente vai jogar com o Brasil, bosta. Olha que lixo de país, 1936. Ó, 430 de GDP argentina, mano. Uma bosta, mano. É um bagulho, um bagulho lixoso. Mas, aqui, ó, vamos botar 130, vamos botar Brasil. Recursos padrão. Vamos ter inicial fundo, vamos ter bounds? Vamos, sim. Vamos ter bounds. É importante você poder ter bounds. Sem bounds, o jogo fica uma bosta. É que nem na nossa outra partida. A gente não mexeu nisso aqui. Foi. Aqui, ó. Loyalty penalty to supply. Isso já tem um pouco de penalidade. Mas a gente não vai, é... A gente não vai mexer mais nisso. Porque é o seguinte. Quando você domina um país, o povo não curte você, né? Lógico, né? Tipo, imagina. Vem a porra da argentina e domina o Brasil. Você acha que os brasileiros vão ficar felizes em trabalhar para os argentinos? Não. Então, você vai ter penalidade no país. Aqui na parte de militar, a gente vai manter a mesma coisa. Penalidade de bomba nuclear vai ser média. Porque senão, meu amigo, você vai ver os Estados Unidos triturando todo mundo. Weather system. Beleza. Diplomatic mercantimarine, sim. Que é a questão de rotas. É... Beleza. Unit eliminate when regions fall now. Coloquei esse outro aqui. Schedule game end. Noni. Não vai ter. Vai até a gente cansar. Militar difficulty normal. Normal, normal. Allied victory. Você pode ter uma vitória dos aliados, né? Então, imagina. Se você... Aqui dominar o mundo com um aliado. Beleza. Esse start game without units é interessante. Mas é meio irreal. Que é assim. Você começar o jogo sem unidades. Então, todo mundo começa cagado. Tem muita gente que eu vi jogando com isso aí. Eu não acho muito legal, não. Acho que quando você mexe demais, né? Caga. Tá. Fecha aqui. Fecha aqui, porra. Aqui é o lance que eu falei. Complete, né? Tem que dominar a porra toda. Volatilidade do mundo média. É isso aí. Deixa normal. O... Vamos dar um start aqui. Ah, tá aqui. Moderado. Não. Vamos ser liberais. E a gente... Você vai ver que bagulça que vai fazer essa porra. Dá um start. Ah, o que que rola? O... O Brasil... Opa. Como eu comentei com vocês. Ele é um puta país. Só que ele tá mega cagado. Olha só. Olha nosso industry goods. Olha nosso militar goods. Olha nosso consumer goods. Não, nosso GDP, né? Que é o nosso PIB. Cadê? Cadê? Porra. Aqui. É lixoso. Tá? O credit rate nosso é de 71.2. Então, a gente vai conseguir pegar uma graninha. Mas não vai conseguir pegar muita. Enfim. É... Deixa eu mudar aqui. A câmera que tá em cima da parada nossa aqui. Qual vai ser a nossa estratégia? Essa campanha, ela vai seguir no novo formato, que são vídeos de 25 minutos. Então, não vai ter mais que 25 minutos. Então, na hora que bater 25 minutos, eu vou encerrar. Pode estar no meio do que for, eu vou encerrar. Então, os vídeos vão ser de mim. Por que vão ser vídeos de 25 no máximo? Porque tende a ter uns 50 episódios dessa série. Por que uns 50? Eu joguei bastante já. Eu tô com quase 200 horas de jogo. É... Joguei muito mesmo, né? Assim, não quanto o Geoploodica Simulator 3, né? Que eu tenho quase 300. Mas... Porque esse jogo, ele é muito legal. Quando se joga direito. Quando você faz o jogo direito. Quando você faz bosta, você fica puto. Que nem eu fiquei meses sem jogar essa porra, porque eu fiquei puto. Essa porra não ia... É, cacete, cara. Não, é porque o jogo é fudido. Então, desse jeito que a gente tá fazendo aqui... É, cacete. O país tá caminhando pra linha correta. Eu fiquei desesperado em sair fazendo guerra. É uma bosta fazer guerra. Na vida real também é ruim fazer guerra. Você tem que fazer guerra quando você tem um objetivo. Você tem que ter um propósito. Por exemplo... Por que que eu viria aqui e ia explodir o Paraguai? O que que eu ganho explodindo a porra do Paraguai? Nada. Não ganho nada. Essa merda não tem nada. Olha isso aqui, ó. Não tem porra nenhuma. Ó. Economia de merda. Tá vendo? Ah, tem desempregados. Ah, tá. Posso pegar esses caras e empregar eles pra mim. Só que lembra que eu falei da loyalty? Você vai ter problema de lealdade. Então, se o tempo todo você não tiver irrigando o país com o supply, investindo em políticas de cultura, políticas sociais, né, 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 eles vão se revoltar. E aí você, ao invés de ter um recurso, você tem uma merda na mão. Então, o Brasil, especificamente, não tô falando que isso vale pra todo mundo, não. Por exemplo, se eu jogasse com o Brasil, a primeira coisa que eu ia fazer é tentar tomar alguma merda aqui. Talvez a própria Argentina. Por quê? Porque eu não tenho como crescer. Um milhão de gente não dá nada. O Brasil tem 37 no começo, em 1936. Então, pro Brasil, a nossa estratégia é o que que é? Quer dizer, na verdade, qual vai ser o nosso objetivo de jogo? A gente vai acabar a série quando a gente colonizar Marte. Né? Quando a gente fizer a arca. Quando a gente fizer a arca, a gente encerra a campanha. Então, a gente vai jogar até lá. Então, a gente vai... Race for the Bomb, Space Race, Internet Race e... Mars on... É Man on Mars. Ou seja, a gente vai tentar chegar lá. Não, a gente vai. Não sei se vai demorar muito, né? Por isso que eu tô falando de uns 50, talvez até mais episódios. Porque esse jogo, ele não é muito dos mais rápidos. E esse novo formato que eu tô falando, ele não vai ser um formato editável. Então, do jeito que eu tô gravando aqui com vocês, eu vou terminar o vídeo, vou fazer upload. Isso vai fazer com que a gente consiga ter episódios com mais frequência. Você vê o Geopolítica Simulator 3 Cuba. Quem não assistiu a série, tá muito legal. Eu demoro muito pra soltar, porque eu tenho que editar o vídeo. E você pega um vídeo de meia hora, pra você editar, você gasta 3. Então, eu gasto, às vezes, 5 horas pra soltar um vídeo. Ih, cara. Cansa, aí às vezes não fica bom, tem o que ir faltar. Aí depois que eu solto a edição, eu mando ainda processar o vídeo. Aí demora mais 30 minutos pra processar o vídeo. Olha que eu tenho uma máquina boa. E demora. Então, privilegiando. Assim, privilegiando não. Pra facilitar e a gente conseguir ter mais vídeos, eu não vou ficar fazendo aquelas brincadeiras, puxando coisa, jogando musiquinha, não. Eu vou, inclusive, é... Cadê a musiquinha do jogo? Sound. Apesar que... Não, não vamos botar a musiquinha mesmo. Aí, ó. Beleza. Vamos deixar a musiquinha de fundo do jogo. E vamos ver. Porque, assim, dessa forma eu não preciso editar o vídeo e a gente consegue fazer um negócio mais frequente. Então, eu vou tentar fazer vídeos de 25 minutos. Então, talvez alguns vídeos que eu perceber que é melhor terminar antes pra, né, ficar aquela jogadinha e a gente termina antes ou depois termina mais tarde. Mas a ideia é ficar entre 25 minutos o vídeo. Nosso objetivo é chegar em Marte. E... É... Nós vamos tentar mudar a história. Tá? De que forma? A gente vai ajudar a Alemanha aqui. Por quê? Ah, não tem nada de ideologia, tá? Então, nem... Nem pense. Não tem nada de porra nenhuma. Não tem nada de nazista. Não tem porra nenhuma. Simplesmente a gente vai tentar mudar no jogo a porra da história. Porque sempre, no jogo ou em outros jogos, os aliados ganham. Então, a gente vai tentar botar no Brasil, que é uma... Que é uma... Que vai ser uma potência, que vocês vão ver. É pegar o Brasil, que é uma grande potência, e botar esse cara pra... Balancear o eixo da coisa. E tentar fazer uma diferença diferente. Se não der, tudo bem. Não tem problema. Mas se der, legal. A gente vai ver alguma coisa diferente. E como a gente tá começando em 1936 e... E voar pra Marte, a gente deve chegar às vezes no ano de 2000. Talvez um pouco mais. Então a gente tem aí 70 anos de brincadeira, de coisas aleatórias. Entendeu? E... É... A gente vai fazer um trabalho de arrumar briga, que nem os Estados Unidos faz. Pra cá. Tá vendo? Pra cá. Eu não vou brigar com esses nossos vizinhos. Eu vou tentar ser amigo deles. Coisa que não vai ser muito fácil, porque... Que nem eu falei, eu joguei pra cacete esse jogo, e vai ali... Puta que eu pariu. É um bando de fudido aqui, velho. Os malucos não querem fazer amizade, não cresce a economia. Todos os pais fudidos. Não tem início, não tem nada. Então... E os Estados Unidos é um bando de mercenários do caralho. Que os caras cobram uma grana pra tudo. Por incrível que pareça, jogando com a Alemanha sendo nossa aliada, eles já chegaram a me dar gift de um trilhão. Sabe? Assim que... A gente tá aqui com 128 milhões. Eles já me deram gift de um trilhão. A Itália é a mesma coisa. Então esses caras aqui funcionam bem. Inglaterra, mais ou menos. Estados Unidos, mais ou menos. Mas são muito mais capitalistas. Não tem aquele lance de... Né? Do... Da ajuda mútua. Pelo menos aqui nos cenários que eu joguei. Não sei se nas partidas de vocês o negócio foi diferente. Tá. É... Então assim. Qual que é o nosso primeiro passo? Primeiro de tudo. Vamos vir aqui. Industry Goods. Vamos travar. A gente não quer a porra do nosso ministro mexendo nisso. E o mercado tá excelente. E tá baratinho. Vocês vão ver que o jogo vai ter um... Vai chegar um momento que você vai ter um problema fodido de Industry Goods. E de Military Goods. Military Goods a gente também vai lacrar. Porque a gente não quer... Ó. Vamos vir aqui no Industry Goods primeiro. Nós não vamos vender nada. Nós não vamos vender nosso excesso. Por quê? Industry Goods. Consumer Goods. Military Goods. É a joia desse jogo. Você tem que ter recurso pra ter eles. Mas esses caras são o que mandam. Então a gente vai crescer esses caras. E a gente vai fazer o quê? Como a gente tá com o Bound aberto. A gente vai fazer muito empréstimo. E a gente vai vir aqui. Vamos comprar. Vamos baixar um pouco aqui o preço. Aqui. A gente vai comprar. Todos os Goods possíveis. Pra esse jogo. Consumer Goods aqui a gente vai fazer também. Nós temos 58 mil unidades de Consumer Goods. A gente vai vir aqui e vai fazer o quê? A gente vai construir. Goods. Esses caras aqui. A gente vai construir. A gente vai fazer. Vamos fazer assim. 10. Aí depois a gente vai esperar um pouquinho. Porque 10 desse cara vai dar. 330 mil. Então a gente vai ficar de olho aqui no nosso estoque. Então a gente vai tentar 10. Aí depois disso. A gente vai vir pra energia. Porque energia. É um negócio também que fica fodido no meio do jogo. Então a gente vai fazer o quê? Nosso trabalho vai ser. Goods. Na verdade a gente vai trabalhar um pouco. É Goods. Energia. Military Goods. E Consumer Goods. A gente vai ficar revezando. Então assim. É uma rodada de. De Indústria Goods. Uma rodada de Energia. Uma rodada de Indústria Goods. Uma rodada de Consumer Goods. Uma rodada de Indústria Goods. Uma rodada de Energia. Entendeu? A gente vai ficar sempre rotacionando dessa forma. Aí depois vai pra Militar. E estocando Militar. E depois de um certo ponto. Quando a gente tiver. A gente vai começar. A gente vai estar com a grana forte. A gente vai comprar também. Aqui o. A gente não vai vender. Vamos fazer grana. Vendendo recursos naturais. Vendendo agricultura. Vendendo essas coisas. Nada de fazer grana. Vendendo militar. Aqui ó. 3.175. E vamos comprar também. Beleza. Vamos. Dar play no jogo. E vamos fazer aqui. 10 desses caras. Very fast. Porque ninguém merece né. Tá. Vamos dar um pause aqui. Ó. Alemanha reocupa. Meu. Isso aqui é uma parada sinistra. Tá vendo? Se o suporte. Condena. E ok. Quando você dá um suporte. Você ganha stands com a Alemanha. E você perde stands com quem não gosta da Alemanha. Se você dá condena. Você perde stands com a Alemanha. E ganha stands com quem não gosta da Alemanha. Stands é relacionamento. Então a gente vai fazer ok. A gente vai suportar. Porque a gente quer a Alemanha. Nossos amiguinhos. A gente quer a Alemanha BFF né. Best friends forever. Então beleza. Ó. Indústria de goods foi lá pro pau. Tá vendo? Porque tá consumindo. A gente tem um pouco de estoque. Nós estamos fazendo as compras. Daqui a pouco vai começar a comprar. Daqui a pouco começa a surgir grana. Ele vai comprando. Tá comprando. Tá aumentando o estoque. Ó. Deu delay porque a gente não tinha. Aí tá vindo. Pera aí. Paraguai regime fascista. Vamos suportar. Ó. O Reino Unido nega ajuda a França. É França. Tá achando que esses caras são seus amigos? Foda-se vocês. Beleza. E nessa brincadeira. Tamo construindo aqui. Tamo puxando. Ele tá vindo. Ele vai aumentar o preço. Porque quanto mais você compra. Você tem que ficar ligado nisso aqui. Ó. Isso é importante você ficar de olho mesmo. Ó. Tá vendo? Tá dando excellent. Aqui. E esse cara tá dando excellent também. Tá comprando. O que que vai acontecer? Conforme você vai comprando. Esses caras. Vamos parar de comprar. Por enquanto. Military Goods. Vamos deixar só. É. Industry Goods. Pra gente poder fazer essa base. Você vai. Você tem que ficar de olho nisso aqui. Market is Viability. Quando o mercado fica poor. O preço cresce muito. Aí você tem que deixar o marketing ficar melhorzinho de novo. Então por enquanto. Tem muita gente no mercado. Vendendo. Industry Goods. E aí a gente vai usar isso a nosso favor. Então. Tamo comprando. E a gente tá fazendo grana. Por quê? Porque tá pegando empréstimo. Tá pegando empréstimo. Deixa pegar. Não tem problema não. Deixa pegar empréstimo. É os Bounds. Deixa pegar. Então. Vai lá. Ó. Nossa grana. Cem milhões. Então ó. Tamo pegando aqui. Pegamos duzentos mil. Ele já tá construindo pra gente. Dez. Porque cada um desses caras aqui. Custa trezentos mil ó. Vai dar trezentos mil Industry Goods. Então tem que ficar esperto. Aí a gente vai vir aqui. E vai mandar. Ó. Tá. O preço tá em mil e setecentos. Ele tá pagando mil e setecentos. Vamos mandar mais. Trezentas mil unidades. Não tem problema. Não tem dinheiro por enquanto. Ó lá. Comprou um Naco. Tá vendo? Esquenta não. Deixa aí. Quando a gente começar a atorar aqui. E essa merda começar a ficar pura. Aí a gente vai parar. Porque. É o começo do jogo. E a gente sabe que merda que vai dar lá na frente. Então vamos aproveitar. E comprar. Depois que a gente comprar. Tiver uns seiscentos mil unidades aí. Mais ou menos. A gente vai parar. Vamos ver. Cadê aqui? É. Tá comprando ainda. Ó. Excellent. Então manda pau. Ó. O preço. Mil seiscentos e novecentos. Ó. Tá baixando. Viu? Porque tá tendo muita oferta. Vocês vão ver que de uma hora pra outra esse negócio chega a virar três mil assim. E o Military Goods chega a virar quinze mil. Eu não quero saber de construção naval. Foda-se vocês. Condeno. Tá. Bem lembrado aí. O PC. Tinha esquecido disso. Vamos colocar pra fazer research de Tech Warfares. Então. Tech Warfares. A gente vai vir aqui. Nesse ministro nosso aqui. E vai vir mandar. Arms Race. Aqui ó. New unit of stability. Improve reserve. Build new units. Nós vamos vir aqui. Military Grow. A gente quer crescer o nosso militar. E. Offensive Military. Porque a gente quer. Unidades militares. Móveis. Que são aquelas. Jeep. Tanque. Carro blindado. A gente não quer soldadinho. Soldadinho não ajuda muito. Tá. E aqui. A gente vai ligar. O Land Auto Build. Air Auto Build. Navy também. Mas não tem. Mas daqui a pouco aparece. E deixa o PC fazer pra você aqui. Ele vai construir. Aqui em Research. Vamos fazer uma rodada de. Ó. Tá vendo? Essas primeiras aqui. O Brasil não tem nada. Tá. O Brasil não tem nada. Então. Isso aqui precisa. O Brasil não tem nada de tecnologia. Então a gente precisa fazer algumas coisas. Deixa rodar. Aqui. Eu aumento. No máximo. Aqui também. Pra ficar mais rápidas as pesquisas. E deixa o pau quebrar. Vamos tirar o play aqui. E aí ele vai construir. Ele vai começar a construir unidade. Aqui. Ó. Opa. Monted Infantry. Tá vendo? São unidades móveis. Tá vendo? Ele vai fazer isso. Ó. 400 mil unidades. A nossa energia tá uma bosta. Ele tá reclamando aqui do que? De energia. Ó. Quer ver? Daqui a pouco ele vai reclamar de energia. Que a gente não tem energia suficiente. Pra fazer as coisas. É normal. Então eu te falei. Brasil. És una buesta. Dessa época. Vamos ver. Então pessoal. E aí. A gente. Opa. Pausei aqui. Cacete. A gente vai trabalhar isso aqui. Ó. Vamos esperar terminar essas compras aqui. Ah. Terminou. Legal. Agora a gente vai precisar. Essa grana aqui. A gente vai usar pra construir nossas paradas. Então tá. A gente mandou fazer 10. Desse cara aqui. A gente vai vir aqui em. Indústria de. Energia. Que custa 16 mil. E vamos mandar fazer. 16. A coal. A gente não tem também. Então coal a gente vai fazer. Aqui ó. Tá ótimo. Já é suficiente de coal. E. Agora a gente precisa. Esperar um pouco. Porque não tem muito o que fazer. Tá. Literalmente não tem. Tem que esperar mesmo. O jogo andar. E. Ah. Tá reclamando que o preço do petróleo tá alto. Tá. Tudo bem. A gente vai depois ter que comprar petróleo. Porque o nosso petróleo vai baixar. Chega uma hora que ele vai fazer isso. Mas enfim. É. A gente tem que aguardar agora. O jogo andar um pouquinho. E. Não adianta também. Você chegar. E mandar construir mais 10. Desse cara aqui. Porque. Ele custa. Pessoal. Põe uma coisa na cabeça. Que eu aprendi tomando no centro do toba. É o seguinte. Não dá pra fazer milhões de coisas nesse jogo ao mesmo tempo. Porque você não tem rematerial. Então espera. Entendeu? Espera. Ah. Eu tô com grana. Eu tô com. Não. Espera. Vai com calma. Constrói. Porque tudo é limitado em 2 segundos. Tá vendo? Tá mandando lenha aqui. Se a gente vir aqui e botar. Clicar aqui nesse cara. Botar ano. Você vai ver. A gente tem 256 mil. E precisa de 3 milhões. Viu? A gente não tem isso. Então daqui a pouco vai dar shortage. Então o que a gente vai fazer? Daqui a pouco a gente vai vir e vai mandar comprar mais. Ou seja. Tem que ir com calma nesse jogo. Então. Como a gente já tá no finzinho do episódio. Eu vou encerrar por aqui o primeiro episódio. Da campanha. Brasil vai a Marte. Hã? É. Você ficou bom, hein? Brasil vai a Marte. E a gente vai jogar. Uma partida um pouquinho mais. Correta. Do que aquela cagada bosta. Que a gente fez a primeira vez. Então pessoal. Aquela outra campanha. Eu vou colocar como. Cancelada. Porque a gente vai seguir nessa. Tá bom? Então. É isso aí galera. Valeu. Obrigado. Se vocês estão gostando. Do meu trabalho aqui no canal. Dá um joinha. Curte. Opa. Alguma coisa ficou pronta aqui nessa porra. O que é que tá ficando pronta aqui? Ó. Será que é esse aqui? Ó. Ficou pronta, hein? Isso é um bom sinal. Se ficou pronta a gente vai fazer o que? Vamos mandar mais 10. É isso aí. Ficou pronto? Vamos mandar mais 10. A gente vai parar de fazer isso quando a nossa produção de military goods chegar a bater mil dia. Tá? Então a gente vai ter que fazer bastante indústria goods pra gente conseguir ter mil dias de military. Pra gente poder ter uma guerra. Porque eu já fiz guerra de todo jeito aqui nesse jogo. E você se fode. Alemanha. Inclusive teve uma vez que eu ajudei a Alemanha a ganhar o jogo. Foi porque eu dei military goods pra ela. E teve uma vez que eu ajudei o Reino Unido a ganhar o jogo. Porque eu também dei military goods pra ele. Então reter military goods é uma estratégia fantástica. É isso aí galera. Valeu. Se vocês estão curtindo o vídeo. Dá um joinha. Like. Compartilha. É isso aí. Grande abraço. E é risão na área. Até mais.